O meu menino Gavé me convidou pra ver o Rei Leão Fui ver Ah, identificação, identificação com o que? Tá louco, Rei Leão, que Rei Leão Simba, que leão Gatinho, lá tem Rei Leão Lá na vila cada um tem três Rei Leão em casa Isso aí De dar whisky pra esse Rei Leão É que é o seguinte, o papo aqui é o seguinte Pra galera do Zona Norte Galera que chama-se o Brasil de faixa Que vai no Expo Inter de Trensurb Essa galera aí, essa aí mesmo Tu aí que entra no Iguatemi pela Renner Tá, vou ver o Rei Leão Identificação, crime imado Rei Leão, tá louco, guri de apartamento Leãozinho, só falta aí esmalte Na unha daquele Rei Leão, naquela garra Tá louco, aí vai todo mundo ver o Rei Leão Nascer todo, mas ninguém tivesse nada pra fazer Como se ninguém tivesse que trabalhar Um monte de gente não consegue ver os filhos aí Que tem dois empregos, trabalham na Picô Russo De manhã, de noite Na triagem do Conceição Aí vai ver o Rei Leão, vai ver o Nascer Mas quem nascer, mais um pra sustentar a Bolsa Família Que que é isso aí, Bolsa o que? Bolsa Selva Se fuder, entendeu? Não é, aí ele não se identifica, entende? Porque é uma família nuclear Tem meio machista o bagulho, tá louco O cara anala com o Simba Aí tem uns caras, isso aí é verdade Tem uns tios que são vagabundos Que não fazem nada Que ficam rateando em casa Ficam só vendo o Rodrigo Faro Moro nos fundos Fumando um derbizinho Fumando aqueles gift Que cinco pila, dois na rodoviária Não sei qual é que é Aí fica nessa aí Aí tentou dar um golpe na família Mandou o Simba embora Rateou Pra quem é, tu meu sabe que rateou Tu não faz, tu faz o clima perfeito O guri tu some com o guri Tu chama o Uber Que não é o Uber Não é o Uber Tem os bruxos Bota o guri no chevette e já era Parece lá em Águas Claras Só depois, no balanço geral Entendeu? É essa a realidade Aí o Simba fugiu Largou Quando veio encontrou dois loucos Fumados Timã e Pumba Aquilo ali nem existe Aquilo ali é uma chapação Entendeu? Timã e Pumba Aquilo ali Dois loucos Vegano Fumando Vendendo artesanato Hakuna Matata Que que é isso aí? Os guri Ele não Vida louca Mas não vai curtir de certo Ah, tinha um tempão No Baile da Tuca Que é Tribom Tribom, ó Vou dizer Outro vídeo eu falo disso aí Aí o Simba ficou um tempão Adolescente Deixou o cabelo crescer Mãe, tipo Meteu a sair Aí quando veio Voltou a Nala Outra coisa Que eu não tenho identificação Com as gurias Ah, a Nala voltou Pra ser molezinha do Simba Isso não existe A Nala ia voltar O seguinte De piercing Guerreira Ia voltar aqui, ó Tatuagem da Marielle Camisa da Frida Tá louco Vamos voltar, Simba Tua mãe lá se puxando Tem um tio vagabundo lá Se encostou no INSS Só porque tá com uma cicatriz Na caixa Não pode trabalhar Todo mundo passando fome lá Bah, o Simba se mordeu Não, então vou ter que ir E foi correndo Entendeu? Aqui, ó O Simba já ia com mais Com os guris juntos Entendeu? Ia todo mundo junto Ver isso aí Ia tomar conta do bagulho Entendeu? Então assim, ó Não tem identificação Tu vai ver Pra começar Eu já puxava o nego drama ali Já puxava o nego drama Entende? Vocês tão entendendo? E a parte que eu mais me irritei Ai, pai Simba disse o pai dele Porque eu não posso ir lá Ah, lá é perigoso, filho Lá é Tem lugar perigoso Que não dá pra ir E tem que dar linha pro filho Tu não vai e deu Santa Rosa Ferrari Respeita os guris Mas é ruim lá E não se preocupa Ai, não vai lá Os guris vêm Se os guris precisar Os guris vêm de moto As hienas Capacetinho da Hello Kitty Mas eles não vão rir Tá? Eu sou o Marcito Respeita a vila